Nós viemos aqui denunciar o ato bárbaro que aconteceu na manhã de hoje na cidade de Luanda, propriamente no município de Sambizanga, no bairro São Pedro da Barra. Nós estávamos de passagem e deparámos-nos com uma situação chocante em que milhares de cidadãos estavam em volta de um chafariz à espera de água potável para o consumo humano. Porém, o excesso e aglomeração de pessoal chamou a nossa atenção e descemos numa viatura partidária devidamente identificada e fomos até o lugar a interagir com os cidadãos que procuravam o líquido precioso. No entanto, em comunicação com os cidadãos que lá estavam, pediram-nos para que ajudassem a denunciar a situação, para que chegassem a quem de direito. No entanto, nós pegamos os nossos telefones e começamos a fazer então a devida filmagem. Foi quando, surpreendentemente, fomos abortados por agentes de uma empresa de segurança privada que apareceram dizendo que não podíamos fazer a filmagem naquele local. No entanto, queríamos saber a razão que estavam em volta desta proibição, porém não nos apresentaram nenhum motivo convincente. No entanto, sem ter nenhuma proibição formal nos termos da lei ou algo que justificasse a esta proibição, continuamos as nossas firmagens. Passando alguns minutos, fomos surpreendidos por militares das Forças Armadas Angolanas em que chegaram ao nosso encontro de forma arrogante e brutal, levaram-nos a um quartel da Fortaleza, que está nos arredores do mesmo chafariz. Ao ser levado, sofri alguma agressão física e verbal. No entanto, estou com o braço dolorido e onde foram rasgadas também as minhas vestes. Em vários momentos, eu fui maltratado e espancado mesmo. No entanto, as agressões verbais e físicas fizeram com que a população que lá se encontrava solidarizaram-se conosco e seguiram-nos no intuito de pedirem que exigirem a nossa libertação. Estando lá, a FA, um militar, efetou disparos para, então, dispersar a população que estava solidária com a detenção ilegal e arbitrária em que nós sofremos. No entanto, estamos aqui para denunciar porque sentimos que é uma violação ao Estado de Direito e Democrático que órgãos de defesa nacional atentem contra a vida dos cidadãos que estão em defesa do povo e nós tínhamos a nossa vida em perigo porque fomos brutalmente espancados, nós fomos quase que baleados. Se não esquivássemos a bala, temos a certeza que seríamos alvejados em algum momento. Portanto, nós queremos aqui exigir ao Estado a responsabilização dos senhores militares que estiveram implicados neste processo para que sejam exemplarmente punidos e exigir também uma polícia e um dos órgãos de defesa republicano porque a forma com que tratam o cidadão não é a forma mais adequada e, uma vez que não representávamos nenhum perigo, não entendemos o porquê o uso excessivo da força em que foi usada contra nós, não entendemos a razão do disparo que foi feito contra nós, uma vez que somos completamente cidadãos civis, membros de partido político devidamente legalizados e não estávamos devidamente identificados. Nós queremos pedir a responsabilização por parte de quem de direito para que atos do gênero não voltem a se repetir. Nós reafirmamos também aqui que continuaremos a denunciar todo o sofrimento do povo, daremos o mais amplo conhecimento para que os cidadãos entendam que durante 46 anos de poder o partido que nos governa não tem sido capaz de garantir o mínimo aos cidadãos. Falta de água é um problema muito sério nas ruas de Luanda e nós testemunhamos em louco, sentimos aflição do povo porque relatos em que ouvimos há residências que estão há uma semana sem ter a água preciosa. No entanto, é uma vergonha para os povos de Angola e importa referir que este chafariz encontra-se, esta comunidade, ao lado de uma refinaria de petróleo. Ou seja, no lugar onde é extraído a riqueza nacional, a população vive em extrema necessidade, em extrema pobreza. Ouvimos relatos chocantes de pessoas que estavam há dois dias sem sequer colocar alguma coisa na boca. Se eles não tinham nada para comer, não tinham nada para beber, nós só queríamos estendê-los as mãos, conversar e pediram-nos razão pela qual o sistema, por orientação ou agiram por negligência, agrediram-nos por estarmos a defender uma causa justa que nós continuaremos a fazer e em todo lugar onde passarmos a nossa luta continuará. Não tememos nenhuma opressão porque nós sabemos que tudo tem seu fim e nós continuaremos a lutar porque o fim deste regime está intrinsecamente ligado com a luta dos povos oprimidos e nós continuaremos a estar junto para que Angola possa conhecer melhores dias, melhores momentos, sem a falta de água, sem a falta de comida e que a riqueza nacional seja partilhada com justiça. Que a justiça social se estenda aos bairros pobres e que nós pensamos fazer uma Angola diferente totalmente dessa em que vivemos. Não estamos satisfeitos com a condição social em que encontramos naquele bairro periférico. Não se justifica o nível de vida. Não se justifica. Nós estaremos sempre ao lado deste povo sofredor e este povo é a razão da nossa luta. Enquanto existir pobreza, enquanto existir miséria em Angola, nós nos sentimos injustiçados e essa injustiça nos levará à luta por ser uma causa nobre. Nós estamos em política e nós vamos fazer com que a voz dos povos oprimidos sejam ouvido. De qualquer forma, queremos agradecer os cidadãos que lá estiveram, aclamar por justiça e a nossa libertação imediata. Pois foi graças àquele grito do povo que nós estamos em liberdade. E aí Obrigado.